Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo vocês receberem a notificação. E hoje o projeto que a gente vai fazer é a calça clochar que venceu aí na votação do vídeo de recebidos lá do Saia de Saia, tá? Então tá aqui a nossa calça, ela é muito simples de fazer e pra fazer ela tem molde disponível no site do 36 ao 56 e você vai precisar de uma sarja com elastano. Essa sarja aqui vocês encontram no site Saia de Saia, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação. Eu vou virar pra vocês verem as costas da calça. Esse top aqui também vai ter vídeo e molde no canal em breve, por isso que você deve se inscrever aqui embaixo pra você sempre receber a notificação. Então, se você quiser aprender a fazer essa calça clochar super fácil, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom, pessoal, então, né, como vencido aí na votação do vídeo de recebido do Saia de Saia, venceu, né, a calça clochar. Lembrando que se você não quiser fazer a calça, você pode cortar mais curtinho e fazer um shorts que fica muito bonito também. Então, eu coloquei aqui o molde no meu tecido e vou cortando. No molde fala certinho quantas vezes você precisa cortar cada peça, tá certo? Depois que eu cortar tudo, eu vou passar carbono, porque tem as pences, então eu vou passar o carbono, tá? Tem pence nas costas e pence na frente. Pence na frente não, né? Uma prega na frente. Então, eu vou cortar, se você não tiver prática, digilfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 pernas, a gente já vai unir aqui uma perna na outra. Então, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito, tá? A perna que estiver do lado do direito, você vai introduzir dentro da que estiver aqui, olha, do avesso. E vai ficar aqui, olha, cavalo com cavalo, tá vendo? Agora, a gente vai pra máquina, passar uma costura aqui fechando esse cavalo de fora a fora. Só que, deixa eu só acertar aqui pra mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui, olha, vocês vão fechar só até aqui, ó, tá? Essa parte aqui vocês não vão fechar, vocês vão deixar aberta, que é a parte que vocês ou vão colocar botão ou vão colocar o zíper, daí é vocês que vão escolher. Começou a passar uma costurinha reta aqui, eu vou passar e já volto pra gente dar continuidade na nossa calça. Bom, pessoal, então, o que que eu fiz? Montei e no meu caso, eu coloquei o zíper. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando colocar zíper e colocar o botão. Então, aí fica a seu critério se você vai colocar o zíper ou o botão. O botão é mais fácil pra quem tá iniciando, tá? Principalmente botão de pressão aí, que se você não tiver a maquininha, você pode mandar colocar. Aí, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar e vai colocar o cos dessa calça. Gente, vocês têm algumas opções de fazer o cos, tá? O cos, ele não tem molde. Então, o que que você vai fazer? Você pode fazer esse cos com esses babadinhos, tá vendo? Olha, lembrando que ele vai ficar com um pouco de volume. Você pode franzir o cos e colocar aqui, tá? Então, na verdade, você vai cortar uma faixa no tecido na largura que você preferir. Eu tô cortando um pouco mais grosso. E aí, você vai colocar esse cos do jeito que você preferir. Tá certo? Então, você vai cortar na largura que você preferir. E aí, a parte... Você pode colocar ele até reto e depois só colocar aqui o passante, né? No cos. E aí, você dá uma leve franzida. Então, fica a seu critério, tá, gente? Então, eu fiz desse jeito com esses babadinhos. Só fui dobrando ao olho mesmo, tá certo? Então, essa é uma opção de vocês colocarem o cos, fazendo as preguinhas na mão. Então, vocês têm várias opções. Você pode, como eu disse, cortar uma tira bem larga, que nem essa daqui que eu cortei. Aí, você vai franzir e encaixa ele aqui, tá? Então, dá pra você fazer aí diversas maneiras. No meu caso, eu vou cortar ele... Eu vou cortar não. Eu vou colocar ele na largura mesmo aqui da minha cintura. Só que quando a gente coloca na largura da cintura, no reto, ele dá uma leve afrouxada, tá? Por quê? A gente não tá cortando ele anatômico e nem tá fazendo as entradas. Então, ele vai ficar um pouquinho só larguinho. Eu não quero muito. Por quê, gente? Eu tenho uma barriguinha aqui, uma pochetinha chata Então, eu não gosto desses modelos que fazem muito volume nessa parte da barriga. Mas aí, fica a seu critério. Então, por isso, ela não vai deixar de ficar clochar. Então, eu só vou vir aqui, olha, vou medir o tamanho que eu quero aqui, que eu preciso do meu cos, pra mim cortar aqui certinho, né? Porque eu tinha cortado ele bem maior, tá? Então, eu venho aqui, olha, e vou tirar a medida assim. Aí, eu já vou até mostrar pra vocês o que que eu vou fazer com a ponta. Ó, então tá aqui. Eu vou cortar o meu cos. Aí, eu vou colocar, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura fechando aqui, pra ficar, tá vendo? Já com esse acabamento aqui, tá? E aí, depois eu vou encaixar ali e daí eu vou colocar os passantes. Pra encaixar aqui, eu já vou dobrar aqui. Deixa eu te cortar essa linha aqui, ó. Eu já vou dobrar assim pra dentro pra fazer o acabamento, tá? Se você quiser passar no ferro, fica até mais fácil, tá? E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto